E eu vou conversar nesse momento com o nosso querido Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia, seja bem-vindo depois de muito tempo, hein? Bom dia, meu amigo, é um prazer ver ela aqui, saudar ela pelo aniversário, também saudar, cumprimentar São Paulo, eu sou paulistano, né, gosto muito dessa cidade, que pese as dificuldades que a gente tem aqui, algumas de longa data, mas é sempre muito bom estar aqui e, enfim, ter uma vida construída aqui também, gosto muito da cidade, então, parabéns a todos nós que vivemos na cidade. Acho que paulistano é quem vive na cidade, né, mais do que quem nasceu. Essa cidade abraça muita gente, então, cumprimento a todos aí, por meio do aniversário da cidade. Verdade, Wagner. E São Paulo, enfim, quando a gente descobre São Paulo, né, porque a gente sempre pensa, nossa, belezas naturais, Rio de Janeiro, Nordeste, mas quando a gente fala em São Paulo, a gente tem uma riqueza tão grande, como a gente diz, em Dorcas, é dentro dos lugares, né? Então, você vai conhecer o Museu da Língua Portuguesa, vai conhecer o Museu do Futebol, conhece o MASP, enfim, conhece tantos museus tão ricos culturalmente, né, Wagner? Os parques, enfim, tem a sua beleza também, não é isso, Wagner? Não há dúvida, acrescentaria o Museu do Ipiranga, que é da USP, né, acabou de ser entregue de novo à visitação, está belíssimo, extraordinário, eu recomendo que a gente tiver a oportunidade, até uma boa alternativa também para o feriado, enfim, toda aquela área bonita também do jardim foi recuperada, enfim, temos aí, você tem razão, né, o interior de São Paulo, o interior no sentido de estar dentro dos lugares, é de fato o grande, e aí você pode incluir a gastronomia, você pode incluir teatro, cinema, e as pessoas, né, Marilu, tem gente muito interessante que vale a pena conviver, e, enfim, a gente tem aí uma rede de amigos também muito boa, aproveita esse momento para cumprimentar os amigos e amigas aí que a gente fez ao longo dessas muitas décadas já aqui em São Paulo. É verdade, né, são verdadeiros irmãos e irmãs, né, que a gente tem, né, Wagner? Então, Wagner, vamos agora falar do nosso tema de hoje, são vários os temas, mas, obviamente, que a gente vai começar a falar sobre a tragédia do povo Yanomami, e a gente estava vendo aqui que realmente agora seria mais do que urgente o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento que deve definir as regras para a demarcação de terras indígenas, né, o chamado marco temporal. É muito importante que seja retomado nesse momento, a gente sabe que a Rosa Weber disse, prometeu, né, para as lideranças indígenas que até no outubro, né, quando é o mandato dela, ela vai realmente colocar em votação, mas eu acho que é preciso acelerar o quanto antes, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu, acho que é uma resposta fundamental, necessária, né, que o Poder Judiciário tem de dar à sociedade brasileira. Para quem não está se lembrando, a ideia do marco temporal é associar a possibilidade de definição de uma terra indígena para os povos originários que já estavam em suas terras até 2000, até, desculpe, até 1988, né, no ano da Constituição Brasileira. Nós sabemos que muitos conflitos ocorreram posterior a isso, né, houve deslocamento, infelizmente, no caso de anomães, por exemplo, eles têm um estilo de vida que também prega, né, uma certa transumância, né, um certo deslocamento interno, então, fica muito, restringe bastante o acesso à terra indígena se você assumir essa data como marco temporal, até porque nós sabemos que eles estão aqui já há bem mais de 500 anos, né, dadas suas tradições, etc., e a ocupação com povos originários, que de fato são. Então, derrubar esse argumento, ele é fundamental, ele é necessário, e não há dúvida que o momento político agora exige, sim, uma resposta do Estado brasileiro por meio do STF, ou seja, o Poder Judiciário se manifestando, afastando de uma vez por todas, né, essa ideia que me parece absolutamente descabida, e ao mesmo tempo criando, né, esse tipo de subterfúgio jurídico para afastar quem tem direito à terra. É, sem dúvida, ele nasce da pressão de ruralistas, de quem quer ter acesso à terra, infelizmente, de maneira ilegal, e evidentemente também podemos acolpar nesse movimento, né, esse pessoal da mineração predatória que a gente assistiu, infelizmente, envolvendo os anos humanos, enfim, é um conjunto de atores aí que tem interesse em derrubar essa tese e evidentemente afronta claramente a condição e o modo de vida dos povos originários. Então, é, sem dúvida, concordo com você, o momento oportuno de trazer essa discussão de uma vez e levar a votação, né, acredito que não deve haver surpresas, né, por a composição atual do STF, de que isso deve ser que essa festa tem que ser rejeitada. Exato, quer dizer, esse processo também, o processo está parado há mais de um ano, não é isso? E chegou a hora de colocar os indígenas do Brasil como prioridade absoluta diante dessa tragédia que a gente está vendo do povo Yanomami, Wagner? Não há dúvida, Marilu, nós temos que aí, nesse momento, né, nos pautarmos em países próximos, como é o caso da Bolívia, de certa maneira também o Equador, que conseguiram incorporar as tradições culturais da diversidade de povos que vivem no seu arranjo estatal, né, podemos ir um pouco mais longe, pensamos no Canadá, como situação também exemplar, se quisermos ir um pouco mais longe, tem a Nova Zelândia também, que tem aí uma legislação bastante interessante, que conseguiu reparação e reconhecimento de terras dos povos originários, enfim, então nós temos, Marilu, experiências históricas próximas e também mais longe de países que, de alguma maneira, estão aí conseguindo salvaguardar os direitos desses povos originários, né. É bom dizer que, nesse caso, inclusive, nós estaríamos, para além de reconhecer o direito desses povos, também tendo ganhos, né, com serviços socioambientais e ecossistemas que esses povos prestam claramente para o Brasil e para o mundo, né. Então, é preciso ter em conta também que atender os direitos desses povos é também garantir as condições de habitabilidade humana no planeta. Isso é muito importante ser dito, Marilu, porque tem muita gente que ainda acha que é um, como dizia aquele indivíduo, né, que está até fora do Brasil, é um bonde de gente que não faz nada, que é muita terra para poucas pessoas, na verdade, ao contrário disso, né, o fato deles viverem de maneira organizada e, ao mesmo tempo, respeitando os ritmos da natureza, permite que a gente tenha, por meio dos povos originários, o chamado serviços ecossistêmicos e ambientais, que são aqueles que a gente vem insistindo já várias vezes, falando aqui com nossos colaboradores e ouvintes e assistentes. Enfim, é, na verdade, a possibilidade de você ter água limpa, de você ter a ciclagem de alimentos, né, porque esse ritmo de, esse modo de vida dos povos originários permite que a natureza se recomponha de maneira muito mais adequada do que o nosso modo de vida. Então, nós dependemos, na verdade, desses povos originários. Reconhecer o direito desses povos é também reconhecer a participação que eles têm no nosso próprio modo de vida. Isso precisa ficar muito claro para a sociedade brasileira, para nós limparmos de uma vez esses falsos argumentos que foram muito vinculados nos últimos quatro anos. Exato. A gente já entrou nesse tema, né, dos serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, que você acabou de falar, e a gente vai mergulhar um pouquinho mais ainda nesse tema, Wagner, a importância, né, desses serviços ambientais, enfim, para o planeta, para o ser humano. Eu queria que você falasse, você deu esse exemplo, né, quer dizer, os indígenas, eles são nossos professores nesse sentido, né, Wagner? Uma dá, Marilu, se você pensar, né, uma organização social que há mais de, enfim, pelo menos 500 anos, né, em muitos casos, que é quando os europeus chegam para as terras da chamada América, né, conseguem manter seu modo de vida e, ao mesmo tempo, mantém as condições de reprodução dos processos naturais, isso é extraordinário, né, isso é justamente aquilo que se pensa hoje com medida para o século XXI, a chamada sustentabilidade, economia verde, podem dar os diversos nomes que quiserem, todos esses princípios estão lá, né, nesse modo de vida organizado, que respeita os ritmos da natureza. Um exemplo bastante tranquilo, assim, de sedade, que eu estou em sala de aula, né, até por ter vivenciado experiências dessa ordem junto a povos originais. Se um dia eles vão comer, né, evidente que comem todos os dias, mas um dia ele vai caçar, outro dia ele vai pescar, outro dia ele vai colher um fruto, enfim, a própria organização e acesso aos recursos naturais, ela é, digamos assim, equilibrada, ela é ponderada, né, e esse consumo ocorre na necessidade da demanda daquele grupo, não vai haver acumulação, como é, por exemplo, esse modelo que nós temos hoje vastamente divulgado pelo mundo. Então, e ao mesmo tempo que eles conseguem fazer isso, eles mantêm as terras com alta capacidade de reprodução dos processos naturais, né, então, em termos já científicos falando, nós vamos ver o nível de conservação das terras dos povos originais, eles conseguem ser ainda mais eficientes do que as próprias áreas protegidas, naturais, que são administradas pelo Estado, né, o que isso tem de bom para nós? Eles conseguem manter, por exemplo, ciclos de água, né, eles conseguem fazer, por exemplo, ciclagem de materiais, né, estão falando aí, se quiser, carbono, enfim, entre outros materiais, outros, aí tem uma lista que podia ser listada, trazida aqui, mas não é o caso, é pensar que a cada estilo que eles têm, e é preciso lembrar que há uma diversidade cultural também muito importante, todos eles permitem, nesse conjunto, que nós tenhamos aí, então, esses serviços ambientais, que permite que a gente tenha ar de melhor qualidade, tenha chuva, né, nos modos que temos hoje, tememos biodiversidade, Marilu, isso é muito importante, né, a sociodiversidade aí, porque se você pega esses conhecimentos, associa a biodiversidade, nós temos então, um conhecimento extraordinário sobre processos naturais, sobre plantas, sobre animais, né, que a gente sequer tem contato, não conhece, né, esse conjunto todo está aí disposto como informação, como uma diversidade da forma de ser humano no planeta Terra, isso é muito importante, e evidentemente, que em caso de algum tipo de catástrofe, que não ocorra, mas enfim, nós temos aí nos povos originários exemplos de como reconstruir toda a nossa organização como civilização do planeta, né, então, de fato, né, os povos originários são sim, concordo com você, nossos grandes professores, grandes mestres, que conseguem manter um modo de vida que não afeta de maneira atrás com os processos naturais, isso é fundamental, e é a grande meta que se propõe hoje quando se fala em sustentabilidade, por exemplo, quando se fala em objetivos de desenvolvimento sustentável, né, a grande meta que está posta hoje para muitos países, muitas nações, na verdade, se nos inspirássemos na organização indígena, teríamos muito mais facilidade de conquistá-los, então, é de fato necessário respeitá-los, preservá-los e valorizá-los, reconhecer essa contribuição que eles dão para a humanidade, especialmente no caso brasileiro, inclusive, Marilu. Bom, agora vamos falar de mineração, que eu sei que é uma das suas grandes especialidades, Wagner, e a gente viu durante esses quatro anos o Bolsonaro estimulando a invasão de garimpeiros nas terras indígenas, e a gente sabe o que a gente está vendo hoje, né, das pessoas ali, seres humanos, povo e anomame, sofrendo, o que eu tenho dito, pele e osso, quer dizer, são imagens, assim, estarrecedoras, realmente de cortar o coração, e o que a gente vê exatamente foi esse incentivo, né, da garimpagem ilegal, inclusive, ali nessa região. Essa é a raiz do problema, né, Wagner, é o garimpo ilegal que está ali, que precisa sair de lá imediatamente, né, para que esses indígenas possam sobreviver. Agora, esses garimpeiros, pelo que a gente está acompanhando até nas reportagens, eles são donos de grande parte das empresas de transporte aéreo, quer dizer, aqueles especialistas, profissionais de saúde, sociólogos, geógrafos, antropólogos, enfim, aqueles que precisam também estar ali naquela região, muitas vezes são impedidos por esses garimpeiros que são donos de transporte aéreo, quer dizer, é o fim do mundo ali, Wagner, eu queria que você falasse sobre essa questão, dessa mineração nefasta que acontece ali na região, na terra Yanomami. Veja, Marilu, a gente quando fala em mineração é sempre um tema polêmico, porque nós estamos falando, na verdade, de extrair do interior da superfície, da costa terrestre, elementos para a nossa condição do ser no mundo. E se você pensar que nós precisamos de minério de ferro, por exemplo, para fazer um trator, fazer um trem para transporte de alta capacidade, você citou há pouco aviões, enfim, a pauchita é um elemento fundamental que vai dar no alumínio, que é muito usado, por exemplo, em aviões, então ela é fundamental para diversas atividades humanas. Nós podemos pensar se é necessário, por exemplo, usar tanto minério de ferro para fazer automóvel particular. Essa é uma pergunta importante a ser feita. Mas para outro tipo de equipamento nós vamos precisar, então, ainda retirar esses materiais. O que ocorre no caso da Amazônia é que nós temos esse tipo de atividade por meio de grandes empresas e temos também uma mineração de outra forma, que a gente chama de mineração artesanal, que está preocupada, na verdade, em coletar fundamentalmente ouro, e isso eles atuam de maneira dispersa no território, usando tecnologias bastante questionáveis. A principal que eles usam é justamente introduzir o mercúrio para promover a separação do metal, destacá-lo junto aos demais que estão lá tudo misturado na natureza e é evidentemente que é essa ação que faz com que nós tenhamos esse impacto absurdo, especialmente nas terras de Anomames. Por quê? Porque o mercúrio depois ele passa para a água, evidentemente, ele passa para os peixes também, os animais também depois vão tomar essa água no rio e é evidente que isso possa passar a compor a cadeia alimentar e os povos originários têm na água uma fonte fundamental de alimento, também de higiene pessoal, enfim, de desedentação, então ela passa a ser, na verdade, um grande foco de contaminação, levando a essa situação que a gente está vendo grotesca, eu diria, e que não há como não ficar sensibilizado com as imagens, elas são realmente estarrecedoras, eu diria. Agora, além disso, esse pessoal que você disse muito bem atua em rede, que hoje a Amazônia brasileira não é mais como muitas pessoas pensam, a Amazônia está lá longe, desarticulada, não, nós estamos falando de organizações que têm sim redes de atuação, que atuam de maneira coordenada, você trouxe o exemplo aí de donos de linhas aéreas, para você ter uma ideia, a linha aérea na Amazônia é tão importante quanto o próprio transporte pelos rios, porque você não tem estrada, então, quem domina e controla o fluxo aéreo e o fluxo de barcos tem todo o território em suas mãos, ele consegue controlar o fluxo de pessoas, mercadorias, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem uma criminalização muito aguda associada a esse momento que nós tivemos nos últimos quatro anos de estímulo à compra de armas. Então, hoje a Amazônia, na verdade, por meio desse conjunto de situações, ela é um território bastante complexo, criminalizado, que está aí sob gestão para além do Estado, com outros atores que precisam ser identificados, e a única forma de combater isso é, de fato, mobilização de uma estrutura policial associada às forças militares, aliás, a ministra Guajazara já disse isso, ela vai contar com o apoio das Forças Armadas e da Polícia Civil, da Polícia Federal, que vão atuar em conjunto para desmobilizar essas ações desses carimpeiros. Então, nós estamos falando, na verdade, de uma rede que está atuando, sim, de maneira deliberada e que foi muito estimulada nos últimos quatro anos. Não faltaram denúncias, Marilu, dessa situação. várias denúncias foram feitas e, evidentemente, o Estado brasileiro fez vistas gordas, o governo da ocasião fez vistas gordas, fez que nada estava acontecendo ao ponto de chegarmos a essa situação absurda e triste que nos envergonha, mais um capítulo que envergonha a nossa condição de brasileiro no cenário internacional, infelizmente. Mas é possível, sim, desmantelar isso, não é uma tarefa simples. Se você lembrar, nós tivemos assassinatos de jornalistas importantes, vários funcionários, por exemplo, também envolvidos, infelizmente, em assassinatos. Enfim, então a gente tem aí um conjunto de ações que tem que ser analisado e combatido. E aí, não há outra forma, se não, infelizmente, essa associação entre exército, polícia civil, polícia, da Polícia Federal, de maneira articulada, buscando com muita inteligência os mandantes quem está articulando toda essa rede de atuação. E aí nós vamos chegar, então, a situações bastante difíceis e complexas, porque parte desse grupo também tem articulação com governos estaduais. É preciso ter essa clareza política também. Não há um consenso hoje sobre como vamos organizar a inserção da Amazônia no Brasil e, se quiser, no sistema mundo. Há uma disputa sobre a Amazônia. Há quem pense em a Amazônia como terra arrasada para mineração e produção agrícola e há quem pense em a Amazônia como uma economia biodinâmica, como uma economia que salva a guarda e o interesse dos povos originários. Para simplificar bastante, são esses dois projetos que estão em disputa e, evidentemente, isso aí vai gerar ainda muita dor de cabeça e muita tensão, tensão e atenção para os próximos anos. Eles não vão, de maneira rápida e, com boa vontade, deixar de fazer essas práticas. Eles vão ter que estar muito atentos e ter uma ação forte como, aliás, o governo está tendo, por exemplo, em relação aos episódios do dia 8, dos episódios do dia 8 de janeiro agora. Então, acho que tem que ser esse tipo de ação também, sabe? Muita ação forte com resolução, com determinação e aí passar a monitorar. Hoje, nós temos capacidade de monitoramento com satélite, enfim, acho que aí os instrumentos já estavam aí, né, Marilu? Por que o indivíduo lá de Brasília não quis usar? Uma outra questão que acho que ele vai ter que responder em outros fóruns, inclusive. E ainda bem que o Lula já foi no local e levou oito ministros. É muito simbólico, né? Quer dizer, oito ministérios para atuar nessa tragédia também anomana e, portanto, há esperança, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Acho que essa resposta tem que ser dada para a sociedade brasileira, procurando reconhecer, revalorizar, ressignificar as relações com os povos originários. A própria criação do ministério me parece também muito exemplar e muito clara de que, de fato, alguma coisa mudou e mudou para valer. Então, esse para valer significa ir além do ministério isoladamente e mobilizar quem for preciso para que a gente tenha ação. Você vê, por exemplo, a inexistência da FUNAI, o desmantelamento de toda a parte de assistência de saúde do ministério da saúde, enfim, formação deliberada, assim, que tinha como objetivo simplesmente exterminar os povos originários do Brasil. Isso fica cada vez mais claro. Exato. E o que a gente vê já nesses primeiros atos do presidente Lula em relação ao povo Yanomami, colocando já a Força Aérea Brasileira, o Exército, enfim, as Forças Armadas, enfim, integrantes das Forças Armadas, ao invés de ficar aí incentivando atos antidemocráticos, apoiando esses acampamentos totalmente ilegais, as Forças Armadas estão aí para ajudar, para ser útil, né, Wagner? Então, eu acho que agora é a hora mesmo das Forças Armadas entrarem aí de cabeça e ajudar o povo Yanomami, como o Lula já está determinando, né? Então, a gente espera que esses integrantes das Forças Armadas agora sejam úteis. Olha, a gente está com, como é que eu vou dizer, Wagner, entalado aqui, sabe? Porque, realmente, é tão desumano que a gente está acompanhando que a gente espera que esses comandantes das Forças Armadas se sensibilizem com essa situação, né, Wagner? Desculpa. Veja, Marilu, não há dúvida, né, eles têm treinamento, sabem operar na mata, né, aliás, fazem treinamento de forças de outros países também, né, sabem como entrar, sabem como atuar, né, conhecem o território, sim, é preciso ser dito, né, o Exército tem conhecimento, tem maneira de operar, né, sabe onde estão os povos também, eles têm essa informação, então, é necessário, sim, mobilizar essa força, né, do meu ponto de vista, seria também uma resposta política importante, né, do novo comandante do Exército, dizendo, olha, estamos em outro momento, as forças vão cumprir seus papéis aí, especialmente nesse caso, recuperando a dignidade dos povos e anormandos, essa é a ação urgente, necessária, né, e depois transcender essa ação para toda a Amazônia brasileira. nós estamos falando aí de uma parcela muito importante do território brasileiro, né, e que tem aí uma disputa, nós estamos assistindo a essa disputa, e é preciso, sim, mobilizar o Estado brasileiro para que a gente consiga dar uma direção mais adequada que salvaguarda o interesse nacional, e eu diria até o interesse da humanidade, porque um projeto para a Amazônia que prega a devastação, a destruição da floresta, não é um objeto que interessa, um projeto que interessa, inclusive, a humanidade, isso tem isso muito claro, né, então é um projeto de disputa no Brasil que tem repercussão internacional também, né, e isso está ficando muito claro quando a gente vai fazer as análises, por exemplo, das emissões de gases despeitos do sul do Brasil, já que a principal fonte nossa, infelizmente, é o desmatamento ilegal. Então, tudo isso está associado, tem que ter uma política territorial muito clara, envolvendo as forças armadas, sim, né, Polícia Federal e as polícias militares estaduais também, essa última etapa que vai ser um pouco mais difícil, mas elas precisam ser mobilizadas também, tem que estar atuando em conjunto. Tá certo, Wagner, a gente agradece demais aqui a sua participação, forte abraço, bom retorno, a gente já te ouviu na semana passada com o Rafa, e um prazer ter conversado com você hoje, e voltamos todas as quartas-feiras aqui com o nosso querido Wagner Ribeiro. Um beijo para você, Wagner. Com outro, Maridu, abraço a todos aí. Abraço. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.